Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e cabritos que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo em três dias e o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram preciosos para a construção deste santuário, E tu levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos, minhas irmãs. A igreja neste mundo é a realidade invisível, Ou melhor, a realidade visível da igreja invisível celeste. Nós manifestamos neste mundo esta grande graça De sermos este edifício espiritual. Porque pertencemos ao corpo de Cristo que é a sua igreja. Mas é claro que através da manifestação do corpo de Deus, Do corpo do Cristo em nós, Nós também construímos templos que são lugares privilegiados Para que a manifestação de Deus se manifeste. Como a dedicação do qual hoje celebramos, Da Basílica de Latrão. Ali onde é a sede do Papa, A igreja do Bispo de Roma. Dali se constrói todo o espírito de unidade. Dali que muitas vezes, Construída por Constantino, Sendo a primeira igreja, Quando os cristãos tiveram a liberdade de professar o seu culto, E os pagãos e os filhos deste mundo, Os filhos das trevas, Que seguiam e perseguiam os cristãos, Ali já não podiam mais segui-los, E persegui-los, Porque o imperador tinha se rendido a cruz de Cristo. E essa manifestação, Deste grande amor, Ali ele constrói aquela igreja. Belíssima, Porque assim é a igreja de Cristo. Visível, Que somos nós. A admiração que aquela igreja manifesta, Em todo aquele que ali visita, Deve ser a admiração, De que os homens deste mundo devem ter, Quando encontra a igreja, Que somos nós. Constantino não construiu aquela igreja, E também outra em Constantinopla, Hoje já não nos pertence, Mas não é dela que nós estamos falando, Mas para dizer que, Muitas vezes, Quando nós, Não somos fiéis, Ao princípio de Cristo, E a sua igreja, Nós perdemos. Porque a luta é grande, E sempre foi. Então o problema não é o barulho dos maus. O problema, É o silêncio dos bons. O problema, É a falta de testemunho dos bons. Meus irmãos, Existe entre nós, Homens, Que se comporta como verdadeiros inimigos da cruz. Porque quando nós, Lutamos contra o corpo do Cristo, E nós começamos a lutar, Contra o corpo de Cristo, A partir de dentro dos nossos lares, E veja que muitos problemas da igreja, Nasce fora dela, Mas ela acaba desembocando dentro da igreja. Veja que um problema social, Um problema da sociedade, Sempre invade o mundo religioso, Mas nós não sabemos lidar muitas vezes, E agimos um contra os outros. Manifestamos, Porque a igreja começa em nossas casas, As primeiras igrejas, As primeiras celebrações da Santa Missa, Aconteciam em nossas casas, E muitas vezes a nossa casa está dividida. E se a nossa casa estiver dividida, O nosso lar, O lugar aonde, É o lugar onde Deus escolheu, Para fazer a sua morada. O altar santo de Deus, Que é o nosso lar, Está dividido, Imagina o corpo de Cristo, Na imensidão desta igreja. Mas muitos se comportam como inimigos da cruz, Quando se levantam contra o Papa, No qual foi escolhido pelo próprio Espírito Santo. Porque eu creio, E nós cremos, E é da nossa fé, De que o Espírito que governa a igreja, Ao longo dos tempos, Ou o Espírito Santo errou. Meus irmãos, Cuidado, Para que não saia dos vossos lábios, Palavras de ofensa, A Santa Igreja de Deus. Porque o que não nos une, Nos destrói. O que não nos une, Não acrescenta. E deixa eu dizer, Não sejamos como filhos das trevas, Porque este sim, Junto com o pai da mentira, É aquele que divide, A igreja de Deus. Que possamos, Meus irmãos, Defender o estandarte, E sim, Amar e celebrarmos, Não nos orgulharmos, Mas celebrarmos, Temos um coração em ação de graças, Por esta grande graça, De termos, Pedro, Que é a manifestação, Da unidade da igreja. Temos aquela igreja, Que une, A comunidade cristã, Católica, No mundo inteiro. Mas é preciso, Nós começarmos, A pacificar, Os nossos corações, Não para as coisas do mundo, Estou dizendo para, Principalmente, Para as coisas de Deus. Porque quando nós estamos unidos, Deus vence em nós. Deixa Deus vencer, Na tua fraqueza, E na minha fraqueza. Paramos de falar mal, Da nossa santa igreja. Quantas pessoas se reúnem, Para blasfemar, Para dizer contra o seu padre, Para dizer contra um irmão de igreja, Ministros, Ah, Eu não vou mais para a igreja, Por causa de fulano. Mentira! É a incapacidade, De reconhecer a própria fraqueza. Porque quando nós nos tornamos cristãos, E ao ler as sagradas escrituras, Aqui, É o encontro da miséria humana, É o encontro da miséria humana, E o amor de Deus para conosco. Jesus nunca nos enganou. É só lermos as sagradas escrituras, Que nós vamos ver, As contrariedades do coração humano, As infidelidades do coração humano. Mas, Nós nos escandalizamos mais, Com a traição de juda, Nem, Nos escandalizamos o que Davi fez, Contra seu amigo, E trouxe para sua vida a maldição, Quando ele foi lá e traiu, O amigo com a sua esposa, Depois mandou matar o amigo, Mandando ele para a guerra, Mas, Nós agimos como perfeitos inimigos da cruz, Quando falamos dos nossos irmãos, Que é a igreja viva, Nós perdemos o respeito, Nós perdemos o pudor, Entre nós, Até mesmo a sacralidade da doutrina, É sagrado para nós, Se não temos algo de bom para dizer, É preferível, Que a gente silencie, E não trabalhe para os filhos das trevas, Ou você chega, Na rua, Falando mal, Do seu filho, Quando ele faz alguma coisa, Errado dentro de casa, As coisas que acontecem na sua casa, Não fica dentro de casa? Não fica ali no núcleo? Bom, O natural é que assim seja, Lá em casa, Quando nós temos coisas para resolver, Chegamos, Às vezes meus pais, Estão indispostos, Um com o outro, Mas chega uma visita, Ninguém percebe, E os filhos entendem, Que isso não é hipocrisia não, Mas eu não preciso levar para o outro, Aquilo que são decisões íntimas nossas, De casa, Aquilo que nós precisamos resolver entre nós, Resolva entre nós, Resolva entre a vossa comunidade, Reconciliar-vos com os vossos irmãos, É um dia, É um dia de refletirmos, Sobre a unidade da igreja, Como está o meu coração, Unido ao coração do Papa Francisco, Como está o meu coração, Unido à doutrina católica, Que nunca mudou, Como está o meu coração, Unido meus irmãos, A resistir, Olha, Esses dias, Muitas pessoas me procuraram, Pelo WhatsApp, Também presencialmente, Nas missas que eu celebrei, Nos lugares que eu passei, Atemorizados, O que vai acontecer conosco, O que vai acontecer com a nossa igreja, Vamos continuar evangelizando, Vamos continuar dando testemunho, A nossa resistência, É o nosso testemunho de vida, É o nosso amor incondicional, A igreja de Cristo, Então meus irmãos, Deixa-se enamorar por esta igreja, Que é uma manifestação, Visível, Do amor invisível de Deus, Fecha os seus olhos, E vai agradecendo a Deus, Pela família que Ele te deu, Por este santuário, Que é a família, Vai agradecendo a Deus, Pelo seu esposo, Pela sua esposa, Pelos seus filhos, Por aqueles que estão em torno de você, Pelos seus familiares, Dali você vai agradecendo, Aquele irmão de comunidade, Aquele paroquiano, Aquele ministro, Que quando você, É, Não pode ir para a igreja, Vai lá e leva para você a comunhão, Louvado seja Deus, Porque Ele ofertou o seu tempo, Para ir lá até você, Louva Deus, Por causa daquele padre, Que incansavelmente, Gasta a sua vida, Pela causa do evangelho, Às vezes celebrando, Quatro, Cinco missas no domingo, E ainda indo visitar, Os doentes, Visitar os acamados, Aqueles que já fizeram, A passagem, Iam fazer exéquias, Mas não se cansa, De cuidar do rebanho, Pede a Deus a graça, Deixe amor profundo, Pela santa igreja, E se você tem, O mau hábito, De falar mal, Da igreja de Deus, Peça a Deus, Que Ele mude o seu coração, É pela graça, Do Espírito Santo, Todo aquele, Que maquina, Contra a cruz de Cristo, Contra o papado, Contra a igreja de Deus, É contra Cristo, Que está maquinando, Todo aquele, Que se levanta, Para farra mal, Da doutrina católica, Esse se levanta, Como inimigo da cruz, Deixa Deus, Por meio do Espírito Santo, Unir o teu coração, Talvez você passou, Por situações difíceis, Na sua igreja, Momentos de vergonha, Quem não passou, Quem não passa, Por tribulações, Por incompreensões, Por desgastes, Às vezes, Mas por amor, A Cristo, À sua igreja, Que somos nós, Vale a pena, Vale a pena, Estabelecer a paz, E a unidade entre nós, Vale a pena, Vamos cantar, Essa canção, Pedindo a graça, Do dom da unidade, Do amor fraterno, Entre nós, E também, O amor fraterno, Entre todos aqueles, Irmãos, Dispersos, Pelo mundo inteiro, Por todos aqueles, Irmãos católicos, Que são perseguidos, Por tantos lugares, Aí, Veja que, Não tão distante de nós, A Nicarágua, Está lá fazendo, O seu estrago, Contra a igreja de Deus, Porque se levantam, Inimigos da cruz, Perseguindo padres, Religiosos, Casais, Uma criança, Um coroinha, Que morre, Pela cruz de Cristo, Agora, No nosso século, Meus irmãos, Não estou dizendo, Coisas antigas não, Agora, Recentemente, No México, Se levanta, Querendo tirar, O maior símbolo, Da igreja do México, É a imagem, De Guadalupe, Mas querem tirar, Da visão do povo, Não só das repartições, Públicas, Mas precisam, Estar só guardadas, Dentro do templo, Veja o ataque, De Satanás, Nós não precisamos, Reforçar, Aquilo que o inimigo, De Deus, Tem feito contra nós, Mas devemos, Nos unir, E é só o Espírito Santo, Para unir o nosso coração, Feche os seus olhos, E peça o Espírito Santo, Para que o Espírito Santo, Possa brotar no seu coração, Um heroísmo cristão, Uma coragem, De defender, A Santa Igreja de Deus, Defender, A sua doutrina, O Papa, Também defender, Também defender os nossos costumes, Que Deus inculta, Através do Espírito Santo, No seu coração, O desejo de defender, A família de Deus, A defender a vossa família, Lá em casa, Aqueles que permaneceram em casa, A começar em mim, Quebra corações, Pra que sejamos todos um, Como Tu és em nós, Onde há frieza que haja amor, Onde há ódio e o perdão, Para que o Teu corpo cresça assim, Como a perfeição, Onde há frieza que haja amor, Onde há ódio e o perdão, Para que o Teu corpo cresça assim, Como a perfeição, Peça isso, A começar, A começar em mim, Quebra corações, Quebra corações, Pra que sejamos todos um, Pra que sejamos todos um, Como Tu és em nós, A começar, A começar, A começar, A começar, Tchau, tchau.